Alô meu povo, tô aqui do lado papai, hoje é um dia especial né, é o dia do aniversário do Geraldo Ventura, meu papai, beijo pai, beijo pai, hoje é um dia, que bom hein, parabéns viu pai, desde ainda muitos anos de vida aqui papai né, sempre aí junto com a gente nos modão de viola, na TV Ventura e desde criança incentivando né, nas músicas, desde criança ali pegava viola e tamo junto aí né, sempre junto aí, um apoiando o outro e assim né, ele sempre me apoia em todos os meus objetivos né, e tamo junto né, graças a Deus, tamo junto, é isso mesmo né, e hoje né, dia 10 de abril de 2023 né, completando quantos anos papai? 79 anos, 79 anos, e firme e forte viu, é tá aí ó, parabéns viu pai, obrigada, é muito alegria estar junto aqui com papai né, nessa data tão especial, hoje completando aí 79 anos, hoje dia 10 de abril de 2023 né, e não vou tá no programa da TV Ventura né, ah se Deus, vamos tá juntar daqui a pouco aí ó, no programa, então tá certo, um abraço meu povo, um abraço Brasil, é isso aí, Darcy Ventura, juntamente aqui com papai Geraldo TV Ventura, até daqui a pouquinho nós estamos lá na TV Ventura, é isso aí, comemorando aniversário papai!